Música Fala galera, eu sou o Deijo Meio e já está começando mais um vídeo top aqui no canal Sejam todos bem-vindos, quem não é inscrito se inscreve aí, se você já é inscrito, bem-vindo de volta Se não é membro, se torne membro, é apenas 1,99 você já dá aquela força para o canal E se puder, deixa seu like aí que já dá aquela contribuição também E se postar um comentário, ajuda no engajamento, então vamos para mais esse vídeo top Bom galera, está na mesa aqui os dois aparelhos para um teste muito simples de hoje Para ver aí essa questão de desempenho dos aparelhos Aqui o iPhone 11 da Apple e aqui o Galaxy Note 20 Ultra da Samsung, nosso querido Note 20 Ultra E vamos fazer esse teste bem simples aí O programa que nós vamos usar no vídeo de hoje é o Cupcut Nós vamos usar esse programinha aqui para renderizar um vídeo Um videozinho bem simples, eu coloquei dois vídeos aqui Um aqui tem 38 segundos E aqui no Note eu tenho um videozinho maior aqui Mas a ideia não é ver qual renderiza mais rápido Mas sim uma coisa assim que está me chamando a atenção para caramba De fechar o aplicativo e ver em segundo plano A renderização em segundo plano O Note, como vocês já conhecem, ele conta com esse processamento aprimorado Foda para caramba esse recurso que a Samsung liberou Que maximiza o desempenho do aparelho Aqui no iPhone não tem isso, pelo que eu sei Mas não está na economia de energia, está no máximo a potência dos dois aparelhos Então vamos lá Eu vou colocar aqui a qualidade máxima Reparem aqui Aqui é a qualidade máxima Que é 2K 2K barra 4K Com 60 frames Aqui no iPhone eu achei uma coisa interessante Que ele tem um recurso Que é HDR inteligente Putz, legal isso Só que eu não vou habilitar Porque esse provavelmente vai ficar mais pesado E como aqui no Samsung não tem Uma vantagem aqui para o iPhone nesse aplicativo Beleza E agora é só renderizar aqui o vídeo Beleza, está renderizando aí Bacana o iPhone aqui está indo na frente Apesar com um vídeo menor também Beleza E aqui eu vou abrir a câmera do aparelho Beleza, eu abri a câmera dos aparelhos Eu vou fechar Poderia ser qualquer app, né galera Mas beleza, agora eu vou abrir aqui O Cape Cut novamente Para a gente poder fazer um teste aqui Beleza, o Cape Cut aqui Continua renderizando normal E aqui também continua renderizando aí Beleza Isso é algo surpreendentemente frustrante Porque acabamos de ver o iPhone 11 Renderizar um vídeo em segundo plano Então dá para abrir outras tarefas Dá para abrir outros aplicativos normalmente E já o iPhone 14 Pro Max não consegue fazer isso Ele simplesmente dá erro E como que pode? Como que a Apple imitou tanto o seu novo aparelho Em vista dos aparelhos anteriores? Não faz o menor sentido Isso é uma tarefa tão básica no Android E até nos próprios aparelhos da Apple Mas o iPhone 14 Pro Max não tem essa capacidade Então mostrando aí que o problema é com o 14 Pro Max mesmo Por algum motivo a Apple acabou imitando isso Não sei se é porque ele tem 120 Hz também Não sei aí se a Apple disse Opa, isso aí vai pesar e tudo mais Então vamos imitar essa função De qualquer forma Está aí mais um vídeo informativo para vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, seu comentário E até o próximo vídeo E aí galera Gostaram de mais esse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu Se inscreve aí no canal E se não deixou seu like Deixa o joinha aí para fortalecer o vídeo E eu vou deixar aqui na tela também Dois outros vídeos bem legais Que se você não viu ainda Confere aí Pode ser que você não tenha visto E são vídeos bem legais Eu espero que vocês gostem